BTS, Bangtan Sonionda uma das maiores e mais influentes boybands de K-pop da atualidade. O BTS é conhecido por suas músicas que abordam questões sociais e pessoais, bem como por suas performances energéticas e coreografias complexas. Blackpink, um grupo de garotas conhecido por seu estilo único, música cativante e visuais impressionantes. Blackpink é reconhecido tanto na Coreia quanto internacionalmente e tem quebrado recordes desde sua estreia. EXO, um grupo formado pela SM Entertainment que ganhou grande popularidade por suas habilidades vocais excepcionais, coreografias sincronizadas e conceitos visuais elaborados. Tvice, um grupo de garotas da JYP Entertainment conhecido por suas músicas vibrantes e contagiantes, bem como por suas coreografias marcantes. Tvice ganhou uma enorme base de fãs tanto na Coreia quanto internacionalmente. SEVENTEEN, um grupo conhecido por sua autoria em composições, performances impressionantes e grande número de membros. SEVENTEEN é apreciado por sua versatilidade e habilidades em produção musical. RED VELVET, um grupo que se destaca por sua diversidade musical, passando por vários gêneros como pop, RIB e experimental. RED VELVET é conhecido por seus conceitos únicos e performances carismáticas. STRIKE KIDS, um grupo que se destaca por suas letras introspectivas, produções musicais inovadoras e presença forte de rap. STRIKE KIDS é conhecido por sua energia explosiva e abordagem autêntica. ESTES SÃO APENAS ALGUNS EXEMPLOS DE GRUPOS DE K-POP, E HÁ MUITOS OUTROS GRUPOS TALENTOSOS e diversos da indústria, cada um contribuindo de maneira única para o cenário musical do K-POP.